Que bagunça é essa? No quintal da nossa casa tem um montão de cabeças de monstros espalhadas por todo o chão Eu acho que aconteceu uma batalha por aqui, há alguns minutos atrás E eu não acredito que eu perdi essa batalha Inclusive, tem um montão de zumbis, vivinhos da Silva ali na frente Quer dizer, eu não sei bem se eles estão vivinhos da Silva, afinal de contas são mortos vivos Mas, mesmo assim, é melhor eu não fazer muito barulho e voltar de peninho pra casa Eu vou perguntar pra Jota Penéia se ela sabe como essas cabeças vieram parar aqui Talvez ela tenha alguma informação que eu tenho que descobrir Jota Penéia, por acaso, você sabe de alguma coisa que tá acontecendo lá fora? O McFly tá apontando alguma coisa no quintal? Ah, eu vi ele entrar e saindo de casa o dia inteirinho E nesse exato momento ele tá lá no laboratório fazendo alguma maluquice Ah, então provavelmente o McFly tá por trás de toda aquela bagunça Então, primeiro de tudo, vou fechar a porta porque não é seguro deixar ela aberta nesse momento E eu preciso ir no laboratório perguntar pro McFly o que é que ele tá aprontando, né? Ai, 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 esse cabeçudo, viu? Ah, ainda bem! McFly, o que era aquilo na sua mão? Ah, aquilo o quê? Você acha que eu não vi? Tinha algo brilhando e você tava meio que lutando karatê com aquela coisa? Karatê? Brilhando? Eu acho que era só a minha lanterna, minha lanterna Lanterna? Não, Nanina, não! Você tá escondendo alguma coisa! Não era uma lanterna! Parecia mais um laser perigoso! Isso sim! Ai, você tá quase descobrindo, mas eu só vou revelar o que era Se todo mundo que estiver assistindo esse vídeo agora, deixar o like, se inscrever no canal E, é claro, ativar o sininho! Ah, e pessoal, se vocês querem descobrir o que era aquilo brilhando na mão do McFly Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos Ah, turminha, já fez o que você falou! Agora revela pra gente o que é, seu doido! Hum, você já assistiu Star Wars? É claro que já! Eu gosto muito de Star Wars! É tão da hora! Tem aqueles sabres de luz... Sabres de luz? Peraí! Eu não acredito! Você criou um sabre de luz! Uma espada laser no mundo do Minecraft! Isso é incrível! É sério! Que supimpa! Eu sei! Demorou muito tempo e muitos anos de estudo! Nossa, eu imagino! Não é à toa que tem tantos livros por aqui, né? Você deve ter que ter assistido umas 10 vezes todos os filmes de Star Wars Pra conseguir fazer essa espada ultra espacial e de outro planeta e de galáxia E, nossa, que demais! Que demais! Sério! Hum, eu tenho uma surpresinha pra você também, hein? Uma surpresa? Ai, ai, ai! O que é, McFly? O que é? Tomara que seja alguma coisa legal, hein? É, vira pra lá! Ah, tá! Eu vou virar pra cá! Tá, tô virado! Eu posso ver o que é? Pode, pode, pode! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! Por acaso, você vai me dar uma espada laser da cor vermelha igual a minha roupa? Só se você pedir por fa... Ah, por quê? Era isso que era pra falar? Por quê? Não, por fa... Ah, por Faustão? Não, que Faustão? Por favor! Ah, entendi, entendi! Por favor! Ah, isso aí! Nossa, que legal, que legal! Agora eu ganhei uma espada laser do Star Wars, gente! Olha só que incrível! Nossa, que demais, que demais, que demais! É sério, eu não tô acreditando! Você é top e incrível, McFly! É sério, pela primeira vez você fez uma experiência que eu adorei, eu tenho que admitir! Só que ainda falta um problema sem solução aqui! O que foi? Como é que aquelas cabeças apareceram no quintal de casa? Que cabeças? Ah, bom, tinha um monte de cabeças de monstros no quintal, eu acho que você andou testando essa espada, não foi? Ah, eu? Eu testar essa espada? Não, nem testei ela ainda! Ah, sim, eu duvido! Você deve ter testado muito bem, e até porque cortou os monstros na metade e a cabeça deles ficou... Nossa, é sério, você é louco, é que é uma espada laser, né? Ela é bem perigosa e corta mesmo as coisas ao meio, tem que tomar cuidado pra não cortar a nossa casa ao meio também, ai, ai, ai! Nossa, você me deu a ideia de construir um sabre de luz gigante agora! Não, 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 não faz isso! Não constrói um sabre de luz gigante, porque não vai ser legal! E vamos logo voltar ali pra cima e enfrentar o resto dos monstros que sobraram! Porque eu acho que quando você foi atrás de algum monstro pra testar o seu sabre de luz, a sua espada laser, acabou atraindo um apocalipse de zumbis juntos, né? E eles tão logo ali na frente, só que não conta nada pra J.P. Neia, porque ela vai ficar muito brava se descobrir, tá bom? Inclusive, eu acho que... Ai, ela tá olhando pra cá, ela tá olhando pra cá, vamos se esconder, deixa eu só avisar que a gente vai dar um passeio, tá? J.P. Neia, a gente só vai dar um passeio, tá bom? Ai, que 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 eu não me lembro do McFly! O que que foi? Do que que você tá falando? O que que eu não me lembro do McFly? Aquilo na mão do McFly, é, não tinha nada na mão do McFly, é uma lanterna, sabe? É que a gente só vai ali, dar um passeio e enfrentar um apocalipse de zumbis... Ah, o que? Apocalipse, o que que é isso? Eu já volto, tá bom? Corre, corre, que eu já tô... Peneia tá brava, eu não devia ter contado isso pra ela, deve estar achando que nós dois somos birutas, e ela tem razão se ela achar isso, né? Mas enfim, vamos pegar a espada e ir pra batalha! Hora de cortar todos esses monstros ao meio com a nossa espada laser! Isso, vamos lá, turminha, vamos lá! Já peguei! Já não se acompanhando, calma, 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 vamos lá, se concentra, JP! Beleza! Nossa, eu consegui acertar os dois zumbis de uma vez, ó, um já era, falta aqui agora o outro... Nossa! McFly, eu já tenho duas cabeças de zumbis pra minha coleção, e você? Eu, eu não tenho... Ah, eu tenho uma, eu tenho uma! É, na verdade, duas, que eu acabei roubando uma sem querer, que tal, então, a gente fazer uma competição? Quem consegue colecionar mais cabeças de zumbis? A gente vai ter que cortar todos eles ao meio com a espada laser e guardar essas cabeças, hein? Ai, ai, ai! Isso vai ser muito fácil pra mim! Tá, então vamos ver quem consegue enfrentar mais zumbis com a espada, pessoal! Vamos lá, hein? Façam suas apostas aí nos comentários e aproveitem e comentem também se vocês já assistiram Star Wars, tá bom? Comentem aí que eu quero saber, pessoal! Então vamos lá, tchauzinho, senhores zumbis! Ó, mais uma cabeça pra coleção, mais outra... Nossa, eu já tenho três aqui, na verdade, cinco com aquelas duas, né? Eita! Essa espada consegue quebrar até o chão! McFly, essa espada quebra até o chão! É, eu percebi! Eu sabia! Eu falei que tem que tomar cuidado pra não quebrar nossa casa ao meio, né? Ó, dá pra pegar madeira com essa espada e é muito útil! Que legal, meu! Ela serve como uma espada, um machado, uma picareta ao mesmo tempo e eu roubei essa cabeça de você! Eu cortei o zumbi ao meio primeiro, hein? E ainda tem um montão! É sério, não tá nem na metade, eu acho, desse apocalipse! Vamos lá, vamos lá! Eita, eles tão me cercando aqui, eles tão me cercando! Calminha, calminha, pessoal! Um de cada vez, um de cada vez! Assim não dá! Eu só tenho uma espada, né? Se eu tivesse umas cinco, tudo bem, mas eu só tenho uma! Vamos lá, tchauzinho, tchauzinho pra vocês! Beleza! Ai, falta só esse! Ai! Eu já tenho oito cabeças de zumbi! Nove, quer dizer, nove cabeças de zumbi! Dez com essa daqui! E ainda tem alguns, hein? Você já tem quantas? Eu tenho nove também! Ai! Eu tenho dez, tô na frente, turminha, eu tô na frente! Ai! Ai, 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 eles me cercaram! Eles me cercaram aqui embaixo da árvore! Calma, calma, calma! Eu vou ter que cavar um túnel, vou ter que cavar um túnel aqui com a minha espada! Ai, eles tão me cercando! Calminha! Um de cada vez, pessoal! Eu já falei, vocês não sabem fazer uma fila, não! Vocês são mal educados mesmo, hein, esses zumbis, viu? Vamos lá, corta eles ao meio! Nossa, que da hora, meu! É muito radical essa espada, ó! Agora, eu já tenho 14, quer dizer, 15 cabeças de zumbis! E você? Ai, eu tô com 12, mas eu acho que eu virei amigo deles! Como assim virou amigo deles? Ai, eu tô até contando pra eles como é que faz o sabre de luz! Não, tá louco? Não vai revelar o segredo de como faz o sabre de luz, porque depois vai aparecer um apocalipse de zumbis com sabre de luz pra nos derrotar, e eles vão poder cortar a nossa casa ao meio! Não vai ser legal! O McFly foi mal, eu acho que zumbi não é uma boa pessoa pra você ser amigo, não, tá bom? Ai, tá! Essa cabeça aqui é sua! Ah, né? E eu consegui! 18 cabeças de zumbis! E você? É! Eu consegui! É! É! 12! 12, então, temos um ganhador! JP é o maior caçador de zumbis da história do Minecraft! E agora, eu sei que a JP Neia tá brava, e eu vou deixar ela ainda mais brava quando eu chegar lá em casa com essas cabeças, e falar que eu quero decorar a nossa casa com essas cabeças de zumbis! Será que... Nossa, ela vai ficar com muito nojo! É sério! É, é, JP Neia! Eu fiquei sabendo, né, que você tava meio brava, ficou um pouco chateada com a gente por causa dessa espada laser que eu não vou mais pegar na minha mão, desculpa, não na sua frente, né? Mas, é... E aí, eu trouxe vários presentes pra decorar a nossa casa, e ela fica ainda mais bonita! Olha só, o McFly que me ajudou! Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando! A gente vai tirar tudo, JP Neia! Fica tranquila! Eu prometo que a gente vai tirar todas essas cabeças, e é um pouco culpa do McFly também, porque ele me ajudou meio que a conseguir elas, tá bom? Mas, é, é, McFly, vamos vir aqui fora, porque eu quero fazer uma batalha de sabre de luz com você, você aceita? Ai, eu não sei, eu tô com um pouquinho de medo! Ó, pensando bem, eu não sei se é uma boa ideia também, mas lá vamos nós! Isso, e vamos lá! Nossa, é muito forte! É muito forte! Ó, mas se tiver morrendo, é só avisar, tá bom? A JP Neia não gostou nada das cabeças, a gente vai ter que tirar elas de lá daqui a pouquinho! Vamos lá, pessoal, eu tô acertando o McFly! Vamos nessa, vamos nessa! Ele tá correndo, volta aqui! É, JP! Eu tenho, eu tenho que te contar uma coisa! O quê, o quê, o que foi? É que eu não tenho só essas duas espadas! Peraí, cadê você? Onde você tá? Ah, eu moro e nasci aqui no rio! Ah, eu te derrotei, então, beleza, tô voltando aí no rio, que deve ser ali na frente! Nossa, quer dizer, no mar, né? No oceano! É, você falou que tem outros sábios de luz, é isso? Eu tenho um montão aqui comigo! Que demais! Eu posso ver, eu posso ver! Olha isso! Nossa, o McFly é um vendedor de espadas a laser, pessoal! Olha isso! Tem de várias cores diferentes, mas eu vou encerrar essa aventura por aqui! Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me desculpem se a minha voz estiver um pouquinho diferente! É que eu tô um pouco gripado e a minha voz, quando eu tô gripado, fica um pouco mais... Eu não sei, ela fica... É diferente, um pouquinho chata e ruim, né? Mas, enfim, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Fui!